Olá pessoal, estamos aqui no lançamento do livro Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis. Um livro super fundamental, super importante para a gente pensar o dinamismo do racismo hoje, da escravidão ontem e que é uma obra que de certa forma vem trazer muita contribuição para a gente pensar o nosso país, para a gente pensar o Brasil. O livro da Angela Davis é um livro de 1981, mas que só agora ele ganha um lançamento pela editora Boitempo e isso traz para a gente, não só ativistas, pesquisadoras das relações sociais, mas eu considero para todo mundo que pensa o país, é uma grande conquista, porque a Angela Davis traz temas e temáticas e assuntos de fundamental para a gente pensar como as desigualdades e as hierarquias sociais se dão. Uma delas foram os efeitos da escravidão e isso muito na esfera privada, a relação senhor-escrava, mando e obediência, a cultura do estupro que está muito em voga e ela nos ensina que o estupro era uma prática de munição desde a época da escravidão em que eram estupradas as mulheres negras, a lógica dos afetos. A gente tem uma tradição no Brasil de pensar e aí é dada da teoria sociológica, seja do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, que pensaram o que faz o Brasil Brasil, qual é o DNA do brasileiro, mas a partir de uma lógica dos afetos que ficaram muito na esfera privada. O que a Angela Davis faz com todos esses assuntos? Dizem que eles são estruturais. O tratamento que a gente direciona à empregada doméstica diz muito do Brasil racista, do Brasil excludente, do Brasil discriminatório. Então, eu diria que de fato que é um livro de fôlego, um livro super atual, por isso que a gente insiste em dizer que é um clássico, é um livro que explica a realidade ontem, que explica a nossa realidade hoje. Então, Angela Davis, de fato, é mais, digamos aí, um marco nas referências das relações raciais no Brasil e no mundo, nos países marcados pela tragédia da escravidão transatlântica, como for nos Estados Unidos, como for o Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri